Originamente original, subindo a voz É o pronto, parceiro, vamos assim, ó Salve família, MC, lembra, corte, burra A grande nenê Nós conta as notas Brinda com o Champlain Mas chama ela em costa E marola com o Broc Se teve sua chance, então aproveita e cede os trâmites Mas só não perreca, senão nós vai te dar bonde E faz o que merece, nós dá uma atenção, não esquece De carro, jet, de retor dação, flecha Mas só não divulga, amor, nem posta na internet Mas não dá carro, nem conflito com as minhas mulheres Eu me buscado progresso, acesse, não dá as curtidas Se lá na tele é forte, pessoalmente é mais ainda Mas louco que a vida não tem puro, remédio é loucura Mas já nas madrugas, sem censura com as bandidas E nas pistas nós tá acelerando, não desgovernado Fica tranquilinha, aqui é o toque no asfalto Controle suas emoções, suas melhores as intenções É do que escolhe, eu só proponho as opções Sustento meu vício, mulher e marola Fortalece os moleque bons, vacilão, nós bigoda Como é que é um flash, tá na maldade, costa ou de esposa Mesmo na simplicidade, os bicos se incomodam Sustento meu vício, mulher e marola Moleque bons, vacilão, nós bigoda Como é que é um flash, tá na maldade, costa ou de esposa Chega aí CB, vem, bada aí na hora Muitos já me humilharam, outros me pisaram Mais tranquilo é passar de uma escola Pelos numerários, muitos milionários Já sofreram por dias de glória Loucos comigo, sou Mário, dizendo CB, pisa fundo, acelera, cuzão Foco na estrada, força na caminhada E com fé vai pra cima, vilão Eu vim de chefe da quadrilha e a ideia da firma É de fura igual Caribe 12 Vem preparado pra luta um tapete Nas troncha dos troncha que vive de posa Calmo queimando o bruxo do lixo Ao luxo do cacau, band de câncer Pra ficar mais elegante, já chamo na plant Que a onda é a viagem gigante Não é um quilão de juros, eu sou soco no olho Que deixa os locos de molho É, eu sou fascinante Os bicos implicantes, eu sou drops e a onda é gigante Pra medalha de eletrista, sua mente é seu guia Que soma no claro, no escuro Sou 011, é quadrilha, eu vim pra derrubar Se andar por cima, eu lembro bem que foi difícil demais Sofre, chorei, tentei, busquei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o fim Eu lembro bem que foi difícil demais Sofre, chorei, tentei, busquei, fui atrás Ninguém dava moral, mas tranquilo, normal Pois quem é não gela, não se entrega e luta até o final Cheguei no bloco, mostra pra RG Vai dizer assim, ó Tô no bloco da nave, mostrando que tem várias gatas Já tão me ligando Fala com a balada que tá na GPS Indica todos os nossos pratos Camarote ou então área VIP Tirando o JB ao drink Acompanhador das madame chique Pesadão de lacoste no kit Série gold no pote de face No pote, um cordão pesado Nunca pensa em repote Eu vim pro time que só faz golaço Calma que eu sou nego placo No flow e vou ver, te te mostra levar E pra nós todas elas nem quente Hoje eu tô perdendo, te leve pra casa Calma que eu sou nego placo No flow e vou ver, te te mostra levar E pra nós todas elas nem quente Hoje eu tô perdendo, que tal assim Hoje eu não tô pra ferreca Então chama as cachorras, somente as que transa Só não deixa pensar de tá fácil Porque no final eu te mostro quem manda Elas pegam pra tirar uma foto Postar lá no Face, serve de lembrança Eu não tô pra relacionamento Até minha coroa perder a esperança Hoje eu não tô pra ferreca Então chama as cachorras, somente as que transa Só não deixa pensar de tá fácil Porque no final eu te mostro quem manda Elas pegam pra tirar uma foto Postar lá no Face, serve de lembrança Eu não tô com a relação na mente Até minha coroa foi desesperada Vai segurando, rapaz É isso aí, é bagulho É isso aí, é bagulho Vai segurando É a coroa